Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero André e eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo ganha, mas novamente não convence. Até quando vão passar pano para o Paulo Souza? E Pedro deixa pistas que pode deixar o Flamengo no meio do ano. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. BR4Bet é a empresa de trading esportivo que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet, você acompanha futebol, faz as suas apostas e se diverte. Ah, promoção especial da BR4Bet. No seu primeiro depósito, a BR4Bet dobra ele para você até R$ 200,00. Ou seja, se você deposita R$ 50,00, você pode começar a jogar com R$ 100,00. R$ 100,00. Eu mesmo fiz o meu primeiro depósito de R$ 200,00 e estou aqui acompanhando o futebol, me divertindo muito mais com R$ 400,00. Não perca tempo, BR4Bet. Para você acessar o site, tem o link aqui no primeiro comentário fixado e aqui em cima o QR Code para que você possa acionar. BR4Bet é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera. Ontem, festa lindíssima aí no fim de semana no Piauí. De matar de inveja realmente os torcedores de outros clubes ousantes. O papo de torcida terceirizada, que geralmente um cronista esportivo, um ex-jogador de futebol gosta de falar isso, e acabou as pessoas dando vazão a essa bobagem. Cada dia que passa as caemás por terra. Foi lindíssima a festa. Dois rubro-negros do Piauí, dois torcedores do Flamengo, que lotaram o estádio, mostraram todo o seu amor ao Flamengo, fizeram uma recepção belíssima para os jogadores. Enfim, uma festa monumental antes do jogo. O problema, galera, o problema é que quando o jogo começa, o desempenho não vem. Ou seja, ah, mas o Flamengo ganhou. Claro, o Flamengo ganhou. De um time que está na zona de rebaixamento com zero pontos, com zero pontos, na terceira divisão brasileira, podendo cair para a quarta. Os últimos resultados desse time, os últimos resultados do Altos do Piauí antes de enfrentar o Flamengo. 3x1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 4x1 para o Figueirense, e 3x1 para o Volta Redonda. Volta Redonda é esse, galera, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Ou seja, um time que tem a folha de pagamentos dele mensal em torno de R$ 80 mil, ou seja, um jogador da base mediana do Flamengo, aí que ainda não estourou muito, deve tirar isso por mês. Não é um jogador, não é o Pedro. Ah, a folha salarial do Pedro paga todo o elenco do Altos. Não, o salário do Pedro paga o elenco do Altos por alguns meses. Por alguns meses. Então, assim, ah, e venceu. Não, a vitória é importante, porém o resultado é ruim. Por quê? O resultado ideal para uma diferença tão grande técnica financeira deveria ser uma goleada para o Flamengo poder colocar um time em reserva. Lá no jogo de volta, no dia 11, não deve ser no Maracanã, pode ser em volta em Redonda, o ideal era que o Flamengo botasse um time de juniores. Aliás, como foi feito ano passado com o Renato Gaúcho. Lembro, nessa data, o Flamengo conseguiu golear no Maracanã de 5 a 0 o ABC de Natal e mandou um time misto para o jogo de volta, onde o Flamengo ganhou de 1 a 0. E aí, galera, a gente vai voltar a bater nesse ponto que, infelizmente, o Paulo Souza não consegue nos calar e nem os defensores do Paulo Souza. De novo, uma atuação abaixo da crítica do time do Flamengo. É impressionante que a gente já teve esse mesmo time. As pessoas dizem que mudou muita coisa. Mas não mudou muita coisa, não mudou muita coisa. A base é mais ou menos a mesma. Só que lá no passado, a gente fazia um jogo de igual para igual com o Liverpool. Agora a gente faz um jogo de igual para igual com o Autos. Jogo muito ruim. O Flamengo, muito abaixo, em alguns momentos, conseguiu tomar sufoco do Autos. Teve bola na trave no Autos. Um time praticamente amador, para a gente considerar a nível de profissionalismo que existe na elite do futebol brasileiro. Os gols do Flamengo depois do gol de bicicleta do jogador do Autos foram duas falhas grotescas de amadores dos jogadores do Autos. Um, o lateral direito. Prende a bola ali. O Bruno Henrique, como se tira a doce de uma criança, toma a bola, cruza, o Pedro faz o gol. E a segunda, um rebote de uma falta batida na trave pelo Davi Luiz. O zagueiro, de frente para a linha de fundo, com a bola, ele não consegue ter força para chutar a bola para fora. O Vitor Hugo traga para trás, para dentro. E o João Gomes bota a bola para dentro. Ou seja, jogadas ocasionais. Infelizmente, é isso que o Flamengo tem vivido. De jogadas ocasionais. De talento individual dos seus jogadores para a profunda bagunça que é o time do Paulo Souza. Ah, mas era o time reserva. Ué, não é foi o Paulo Souza que disse que estaria aí colocando o time, fazendo um rodízio lá no Carioca, que a gente já viu que já não é só no Carioca, para que todos os jogadores estivessem prontos para jogar ao mesmo tempo? Então, assim, galera, esse passapanismo só faz mal ao Flamengo. Ah, mas ganhou. Claro, ganhou. Vitória não era ideal, mas ganhou. Mas toda hora é uma desculpa. É a bola, é o terreno, é o campo. Sempre tem uma desculpa para os maus resultados e os maus desempenhos do Flamengo, principalmente. O Flamengo, hoje, com os mesmos jogadores e reforçado, não é sombra. Não é a do Flamengo lá do Jorge Jesus, que é os detratores do Flamengo, dizem que 2019 não existe. Não, não. É o do time do ano passado. O Flamengo não joga a bola do time do ano passado na sua pior versão, que é a versão do Renato Caúcho. E agora, pessoal, fiquem ligados. Fiquem ligados. A defesa do Paulo Souza chegou ao cúmulo de tentarem rebaixar as suas expectativas. Ou seja, já começam a falar para vocês o seguinte. Ganhar tudo não é obrigação. Lembra lá atrás, quando o Flamengo não ganhava? Então, assim, de certa forma, o amor ao Paulo Souza é tão grande que as pessoas estão querendo abaixar as suas expectativas. Mas, aliás, é a única coisa que resta para os defensores do Paulo Souza falarem. É dizer o seguinte. Ganhar tudo não é normal. Ganhar tudo é melagomania. Megalomania, desculpa, falei errado. Lembrando, o Flamengo, nos últimos três anos, o Flamengo, nos últimos três anos, levantou quatro taças por ano. E, esse ano, zero, conseguiu perder o Campeonato Carioca para um treinador que se deu consciência que não podia mais atuar no futebol e se autoaposentou, se retirou do futebol, depois de ter ganho três vezes do Flamengo. Ah, empatou o jogo. Não, perdeu o título. Três vezes. E eu não consigo entender qual é o tratamento especial que o Paulo Souza tem. Acho que existe aí uma série de circunstâncias que fazem as pessoas defenderem incondicionalmente o treinador. Muita gente é lambibotas do Rodolfo Landim, com certeza. Muita gente é lambibotas com o que o Rodolfo Landim, a pessoa falar, a pessoa vai lá e repetir, porque é torcedor do Landim, não é torcedor do Flamengo. Muitos desses, muitos desses, de certa forma, criaram aí uma aversão a Jorge Jesus, ainda mais agora, quando o Jorge Jesus está no Brasil, praticamente se oferecendo ao Flamengo. Afinal de contas, o que o Jorge Jesus veio fazer no Brasil? Por que ele veio tirar férias no Brasil com um cara que está há cinco meses se empregado? Já não basta o Benja falar que ele é louco para voltar para o Flamengo, já não basta todas as declarações que ele deu aqui em Portugal, mas tem gente que acha que não, ele quer se aproveitar do Flamengo. Ou seja, desprezam um treinador que teve quatro derrotas e conquistou seis títulos com o Flamengo para um treinador que tem um desempenho sofrível como o Paulo Souza. Aliás, o Paulo Souza não tem um desempenho sofrível não é só no Flamengo, em toda a sua carreira. É um treinador que tem aí 48% de aproveitamento em toda a carreira. E aí, assim, tentam criar uma narrativa de tentar aí fugir do óbvio. Não tem outra forma de falar. Você que é um treinador que tem no histórico todos esses títulos do Flamengo, você que é um treinador que em cinco meses não consegue dar um padrão de jogo ao Flamengo, que não consegue fazer com que o Flamengo jogue aí o futebol avassalador que ele vem jogando aí nos últimos três anos. Não há absolutamente nenhum argumento do que tentar abaixar a sua expectativa. É isso que eles fazem, os patrofianistas. Ah, perdeu! Empatou com o Atlético Goianiense. Ah, empatou! Mas os últimos dois anos empatou com o Atlético Goianiense. A pessoa só não tem a profundidade de dizer que contra o Atlético Goianiense era o primeiro jogo do Domi, o Domi fez um montão de invenção no ano retrasado. Fala da derrota contra o Atlético Goianiense no ano passado esquecendo que o Flamengo botou um time muito mais reserva do que esse. Botou um time de juniores em campo. O campeonato já tinha acabado. E assim, teoricamente é o seguinte, empatar é bom. Ou seja, para essas pessoas, o Flamengo não pode ganhar do Atlético Goianiense, porque tem um histórico recente que o Flamengo não tem vitórias contra o Atlético Goianiense. Ou seja, para eles é normal empatar com o Atlético Goianiense, que será sempre normal, porque a ideia é tirar justamente a sua ambição para defender o Paulo Souza. Ah, contra o Atlético Goianiense perdeu. Ah, mas quantos anos com o Atlético Goianiense perdeu? E os últimos jogos? Aí, assim, aí os últimos jogos não tem valor. Aí vale a sequência dos últimos 20 anos. Como se os times, há cinco, seis anos atrás, fossem o mesmo time do Flamengo. De novo, esse time que nos últimos três anos levantou 12 taças. Levantou 12 taças. Até a chegada do Renato Gaúcho, isso dava mais ou menos 75% de aproveitamento. Então, assim, primeiro é a questão do que está fechado com o Landim de qualquer maneira. Flamengo, ah, mas fez três jogos bons contra o Tajeres, contra o São Paulo, e no empate contra o Palmeiras. Aí ele esquece o retrospecto. Os nossos amigos que lhe refletem esquecem o retrospecto. Retrospecto vale nos outros resultados. Aí contra o Palmeiras, o empate que foi festejado por parte da torcida, vale a pena lembrar que nos jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve goleando o Palmeiras nos últimos três anos. Ano passado, com o Renato Gaúcho, o Flamengo ganhou lá no Allianz Parque por 3x1. 1x0 no Maracanã. E nos últimos três anos ganhou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Quando empatou, foi com um time de juvenis do Flamengo quando teve o problema da Covid lá com o Domenech Torrente. Ou seja, galera, ou seja, a estratégia dessa galera é abaixar a sua expectativa. Daqui a pouco vão dizer que o Brasileiro não vale nada, que é melhor entregar ao Brasileiro, que em vários anos o Flamengo não ganhou nada. Ou seja, ao invés de quererem que se repita os últimos três anos, estão te convidando a voltar para as eras tenebrosas do Flamengo quando o Flamengo lutava contra o rebaixamento. Não há um argumento sequer técnico de você trazer um número ou uma evolução do time do Flamengo para se destacar. É sempre desqualificando. É chamar de Flamimimi. É chamar de... Como é que é? De megalomaníaco, porque quer ganhar tudo. Ou seja, querem tirar a sua vontade, torcedor, de ser um time campeão. Ah, mas tem aí várias vitórias, de fato. Só que o desempenho... Você pode analisar duas coisas. Resultado e desempenho. O desempenho do Flamengo é sofrível. Foi sofrível lá no Chile. Foi sofrível ontem. Ah, era o time reserva. Tudo bem. Um garoto da base paga toda a folha salarial. O que ganha um garoto mediano da base ganha toda a folha salarial. Aliás, dizem que precisa dar tempo. Deixe o Paulo Souza trabalhar. É cinco meses. Na história do Flamengo, não teve um treinador que teve tanta passada de pano. E aí, Jorge Jesus livre no mercado. Eu não consigo entender como alguém consegue se dizer que é o Flamengo que quer manter o Paulo Souza vendo o Jorge Jesus livre no mercado e não faz absolutamente nada. É estranho. É muito estranho. A gente vive numa democracia, obviamente. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Mas eu acho muito esquisito em termos... Antigamente, se cobrava os treinadores como o Rogério Ceni, que eu acho que caiu muito injustamente naquela época. Quero deixar claro aqui. O meu canal começou mais ou menos nessa época eu defendendo o trabalho do Rogério Ceni, sabendo que ele não era um técnico ainda de primeiro patamar, mas conseguia desenvolver um bom trabalho. E aí entraram o Renato Gaúcho e aí o Renato Gaúcho realmente é o segundo pior técnico desses últimos tempos. Porque o primeiro, para mim, é o Paulo Souza. Está na cara que o Flamengo avassalador, o Flamengo malvadão, agora ele joga de igual para igual para o alto. Coloca aqui a sua opinião, meu amigo. Você está satisfeito com o desempenho? Não adianta você escrever viúva, não adianta você escrever Flamimimi. Tenta ter uma conversa séria aqui comigo, uma conversa onde você pode olhar com fatos e dados. Você acha que o Flamengo está bem? O Flamengo está fazendo jus a ser o maior time do Brasil, jogando da forma que jogou ontem? Coloca aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante. É isso que você espera? Se o Flamengo não ganhar nada esse ano, vamos dar tempo. Quanto tempo mais? Você que espera dar tempo, escreve aqui nos comentários quanto tempo mais você acha que o time do Flamengo tem que ter para estar pronto. O treinador lá na frente pediu sete jogos. Já vamos aí para 22 jogos. Coloca aqui quanto tempo mais, você que defende o PS. Coloca aqui quanto tempo mais você quer dar, você está disponível, você tem disponibilidade emocional para dar mais para o PS. Coloca aqui nos comentários. Seus comentários e a sua... E a sua participação é muito importante aqui para que a gente possa trocar ideia. E, galera, toda a questão do Flamengo jogar mal ou jogar bem ou realmente não conseguir ter um grande desempenho no dia de ontem. Ah, mas foi dos jogadores, foi os jogadores que não se entregaram, foi os jogadores que não jogaram bem. Meus amigos, o treinador aqui na Europa chama manager, ou seja, gerente. Ele tem como função gerenciar isso tudo, motivar os jogadores, fazer com que os jogadores se entreguem. É engraçado o seguinte, os jogadores ontem, a grande maioria eram reservas. Então, assim, quem falou tanto em instalar competitividade? Será que os reservas, será que os reservas não tinham que entrar com a faca nos dentes querendo mostrar futebol e mostrar ali que têm condição de jogarem como titulares? Ou seja, pessoal, é uma narrativa que quando você aprofunda um pouco mais aí os que são ainda defensores de um trabalho indefensável, você vai cair ou na diminuição do Flamengo, ou querer transformar o Flamengo no Olaria, ou em lorotas, essa que é a grande verdade, em situações totalmente fora da grandeza que a gente espera do Flamengo. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores, um faturamento anual de um bilhão, Flamengo, a posição do Flamengo é ser dominante no mercado, no mercado nacional e sul-americano. Infelizmente, hoje, a gente está na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, o que eu ia falando que acabou atrapalhando um pouco aí a conjuntura ontem da análise do jogo foi a declaração do Pedro. Vou colocar para você aí a declaração do Pedro. É muito feliz de poder ajudar a equipe com o gol. As pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Mas o Paulo tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo, movimentações. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, performar, dar o meu melhor no dia a dia. É o que eu venho fazendo, focando em mim, focando no meu trabalho. E no meio do ano a gente conversa, ver o que é o melhor. Está aí, galera. Eu acho que é uma situação que em algum momento vai ficar incontornável, de fato. Vale lembrar que o treinador Paulo Souza, na sua primeira entrevista no Rio e aqui em Portugal, disse que colocaria o Gabigol e o Pedro para jogar. parece que foi uma missão dada a ele pelo Marcos Braz e o Bruno Spindle. Ele disse não, é perfeitamente possível botar Gabigol e Pedro para jogar. Não, a gente vai conseguir montar um esquema tático. Infelizmente, o esquema do Paulo Souza, até muito pouco tempo atrás, só permitia três jogadores do meio para frente. Essa que é a grande verdade. Jogadores que teoricamente meias e ofensivos ali. Agora, o ala esquerdo tem um pouco mais de liberdade para atuar mais no ataque, ou seja, não há como e ele já declarou. O Pedro é um jogador que tem que evoluir muito ainda para conseguir a titularidade do Flamengo. E o que o Pedro falou é o seguinte, que vale a pena ressaltar. No meio do ano, a frase que mais chamou a atenção, ele disse ninguém pode decidir pelo meu futuro. Exatamente. Ele tem toda a razão dando uma cutucada à imprensa que faz com que tenta influenciar o Pedro a sair do Flamengo. Agora, a frase que chamou a atenção é o meio do ano vem aí, a gente conversa e vai ver o que vai acontecer. Muita gente achando que a declaração do Pedro foi quase que uma despedida. Quando ele fala de meio do ano, meio do ano é o tempo, é o momento onde as janelas dos mercados internacionais estão abertas. Então, teoricamente, o que ele está dizendo é que no meio do ano pode haver propostas do exterior para que o Flamengo negocie o Pedro com times de outros países. Só que, olhando a tendência do mercado atual de só contratar jogadores que recém saíram dos juniores, recém saíram das categorias de base, é uma coisa meio controversa porque eu não acredito que o Pedro tenha propostas do exterior. Essa que é a grande verdade. Não vejo muito o Pedro com um mercado na Europa que ele esteja sendo omissionado. O nome do Pedro nem se fala aqui. Vale a pena ressaltar que ele teve uma passagem pela Fiorentina que ele absolutamente não jogou. Ou seja, o Pedro tem todas as características de um jogador que não será procurado pela Europa. E aí sobra o mercado nacional. A gente sabe que o Palmeiras tem muito sonho, é um sonho muito grande de conquistar os direitos federativos do Pedro. O Flamengo já disse que não negocia. O que eu acho que pode acontecer é que o Palmeiras faça uma ponte. Ou seja, use aí teoricamente um clube laranja no exterior como mais ou menos o Flamengo fez em relação ao Fluminense e a passagem do Pedro na Fiorentina. Pode ser que apareça um clube médio da Espanha ou mesmo de Portugal que possa ter o Pedro por uma temporada ou por meia temporada e que depois ele vá para o Palmeiras. Ou seja, a gente está numa sinuca de bico em relação ao Pedro. Ah, mas então você acha que o Paulo Souza deve escalar o Pedro só para ele não sair do Flamengo? Não. Eu acho que se ele tem convicção que o Pedro não serve, ele não deve colocar o Pedro. Agora, ou se ele não sabe como escalar o Pedro junto com o Gabigol, ele não deve colocar o Pedro. Mas, mas, essa conta a gente vai pagar. Não seria melhor trazer um treinador que consiga botar Pedro e Gabigol juntos? Lembrando, primeira fase, primeira frase do Paulo Souza, a primeira resposta foi na possibilidade de colocar Pedro, Bruno Henrique e Gabigol juntos na primeira entrevista coletiva dele. E hoje, a gente vive esse problema aí em relação à possibilidade do Pedro sair no meio do ano. Coloque aqui nos comentários, você gostaria de ver o Pedro saindo no Flamengo? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, a sua participação é sempre muito importante aqui. E o Pedro saindo, que jogador você gostaria de ver vestindo a camisa 21 do Pedro no Flamengo? Coloque aí nos comentários, é muito importante a participação de vocês e esse bate-papo matinal que a gente sempre faz aqui. Aliás, pessoal, produtos oficiais do Flamengo, se você deseja produtos oficiais do Flamengo, não esqueça de procurar a Espaço Rubro Negro. Espaço Rubro Negro é a loja oficial do Flamengo. Manto Novo, Manto Branco, eu estou com uma camisa especial aqui do Remo hoje fazendo esse vídeo para vocês. O Manto Novo do Flamengo, você pode comprar fazendo isso aí, vou abrir para vocês. Então, vamos lá, galera, a loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, Linha 3, no Manto 2. Vamos lá, no Manto 2 do Flamengo. Aqui, Manto lindíssimo. Vamos lá, 2G, vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, R$ 299,99. Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30,00 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai, código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá? Ou seja, galera, você é do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50,00 para ter o Manto Sagrado Novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto Primeira Compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o Manto Sagrado Rubro Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Enfim, não deixe de usar o cupom do vendedor em Portugal. Ah, pessoal, e não esqueçam também, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal quando chegarmos a 90 mil inscritos. Sorteio dessa camisa aqui em cima, a camisa oficial do Flamenguista quando chegarmos a 90 mil inscritos nós vamos sortear. Então, não perca tempo, se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.